Olá, vamos agora para a resolução de questões através de um simulado totalmente focado no teu concurso, no teu edital. O tema então do nosso simulado é Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nós vamos abordar, portanto, questões que envolvem a acessibilidade, envolvem a inclusão, o que é muito importante no teu conteúdo de atendimento, afinal, é um tema que é cobrado bastante em instituições que têm acolhimento do público. E o Estatuto da Pessoa com Deficiência, embora seja uma lei de 2015, é algo que vem sendo consolidado aos poucos na legislação brasileira, porque é claro que nós já tínhamos normativos específicos de proteção da pessoa com deficiência, mas somente em 2005 é que tudo isso foi compilado com o surgimento de uma grande lei. O Estatuto aqui é uma compilação de direitos diversos que ao longo do tempo foram introduzidos à legislação brasileira. Então vamos lá para as questões. Primeira questão, a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, olha só, essa lei ganhou a nomenclatura de lei brasileira de inclusão, justamente porque ela unificou diversos normativos dentro do mesmo objetivo de inclusão. É uma lei federal que é aplicada a todo o país, é a lei de número 13.146, de 6 de julho de 2015, e ela é destinada a promover em igualdade de condições e oportunidades o acesso a todos os direitos, independente da pessoa ser deficiente ou não deficiente. Então vejam, a lei é destinada a assegurar e ao mesmo tempo promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, visando sempre a inclusão social e a cidadania. Então nesse contexto ele questiona aqui a questão da educação, o que é incorreto acerca da educação. A educação exigida pela lei é uma educação inclusiva em todos os âmbitos, em todos os níveis, em todos os graus de escolaridade. A educação inclusiva é aquela em que a escola deve adaptar-se à pessoa e não a pessoa adaptar-se à escola. A escola deve buscar mecanismos de fazer com que a pessoa com deficiência, independente do tipo de deficiência, esteja inserido no contexto escolar com os demais alunos, com os demais que estão ali presentes. Então o objetivo aqui é inclusão e não exclusão, nada de escola especial e sala especial. É uma escola única que vai ter um currículo adaptado para garantir essa inclusão. Então vamos encontrar o item incorreto. letra A. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, sem dúvida, é assegurado um sistema educacional inclusive em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo interesses e necessidades de aprendizagem. Corretíssimo. Em todos os âmbitos, em todos os níveis, ao longo de toda a vida. B. Responsabilidade do poder público, assegurar a pessoa com deficiência o acesso à educação superior e educação profissional e tecnológica em igualdade de oportunidade e condições com as demais pessoas. Lembrando, não é só a básica, é em todos os níveis. C. Incume ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar a oferta de profissionais de apoio escolar. Certo. Com formação superior em pedagogia. É isso aqui que não tem previsão na lei. A lei não vai exigir a formação superior, vai ser na área que for necessário para garantir aquela inclusão. Então, está aqui o erro. A formação superior na área necessária para a inclusão. D. É vedado, proibido, às instituições privadas, em qualquer nível e modalidade de ensino, a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades e matrícula de aluno com necessidade especial. Certíssimo. Não pode cobrar valor adicional. Isso não vale só para a escola, não. Vale também para planos de saúde. Não podem cobrar valores adicionais por se tratar de um cliente, um paciente que se enquadra como pessoa com deficiência. Então, tudo verdadeiro, único, correto, letra C, porque o profissional tem que ser multidisciplinar de diversas áreas e não só de pedagogia. Vamos lá para a segunda. O artigo 2º da lei, que institui a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, o famoso estatuto, ele dispõe que ele vai nos trazer o conceito de pessoa com deficiência, deficiência, que é um conceito que muitas vezes não é compreendido. Sempre existe um preconceito de achar que a pessoa com deficiência é deficiência física. Aí, nós vamos ver na lei que não é verdade. Sem falar que não existe graus de deficiência que vão justificar a adoção ou não de direitos. Ou a pessoa é deficiente ou não é. Não importa se a deficiência é de natureza física, sensorial, se é de natureza mental ou intelectual. Ou é deficiente ou não é. Lembrando ainda que a deficiência deficiência não é considerada doença, é considerada uma condição daquela pessoa que a lei vai lhe trazer algumas oportunidades, algumas ações afirmativas para garantir a essa pessoa a verdadeira inclusão, para que ela tenha acesso aos mesmos direitos que qualquer pessoa. Então, assim, vejamos o que diz o artigo 2º acerca do conceito atribuído à pessoa com deficiência na lei. Então, ele diz, considera-se pessoa com deficiência, aquela que tem impedimento de longo prazo. Cuidado em prova, nem é curto, nem médio prazo. Também não é doença, é uma condição. É a pessoa que tem o impedimento de longo prazo, que nem sempre é físico. Pode ser de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. O qual, em interação com uma ou mais barreiras, barreiras são entraves que possam dificultar a vida da pessoa com deficiência, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, olha só o conceito como ele é amplo. Ele não distingue se a deficiência é física, mental, sensorial ou intelectual. O que importa é que seja um impedimento de longo prazo, onde barreiras, barreira de transporte, barreira de comunicação, barreira atitudinal, barreira urbanística, barreira arquitetônica, barreiras são entraves que possam dificultar a vida da pessoa com deficiência. Então, para tanto, ela vai ser munida de ações afirmativas que ela vai utilizar, se ela quiser, para garantir a plena inclusão. Aí a questão diz, de acordo com o parágrafo primeiro do artigo, deve ser feita uma avaliação da deficiência, quando necessária. Levando em consideração que essa avaliação é necessária em alguns pontos, por exemplo, para redução do tempo de serviço e de idade para se aposentar. É feita uma avaliação. Hoje essa avaliação é chamada de avaliação biopsicossocial, porque ela vai além da questão apenas biológica, levando em consideração que a deficiência, ela não é doença. É uma avaliação biopsicossocial para entender exatamente quais as dificuldades que deverão ser superadas para garantir que aquela pessoa com deficiência vai ter pleno acesso a todos os direitos. Então, avaliação biopsicossocial. Segunda questão, você marca o item C. Terceira questão. Julgue os itens a seguir referentes ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu já vejo que essa terceira questão, ela vai fazer uma abordagem acerca dos direitos que vão ser garantidos à pessoa com deficiência, ou seja, uma abordagem acerca das ações afirmativas criadas para garantir a inclusão plena. Primeiro item. Nos processos seletivos de curso oferecido por instituições de ensino superior privada, deve ser disponibilizado a tradução completa do edital em libras, com certeza, para facilitar a pessoa que tem a deficiência sensorial, a deficiência visual. Não só o edital vai ser traduzido em libras, como também essa pessoa pode solicitar um tempo adicional de prova. Pode solicitar que a prova seja feita em condições especiais diferenciadas. Tudo isso para garantir que ela não vai ter nenhum prejuízo no desenvolvimento da sua prova. Dois. As locadoras de veículos devem oferecer em sua frota, no mínimo, 5% de veículos adaptados, e estes devem ter direção hidráulica. Isso aqui já foi super complicada essa situação aqui, certo? Deixa eu explicar para vocês o que acontece. A lei diz que a oferta é de um veículo a cada 20. Se a oferta é de um veículo a cada 20, aceitamos aí os 5%. Correto, então. Se eu considerar, a lei não fala em 5%, mas ela fala que é um veículo adaptado a cada 20. Então, vamos fazer aqui a composição matemática da 5%. Ok. 3. Nos processos seletivos para a instituição de ensino superior pública, é vedada a concessão de dilação de tempo para candidato com deficiência. Completamente falso. Acabei de falar que uma das garantias previstas na lei é a possibilidade de se solicitar um tempo a mais de prova. É a chamada dilação de tempo. Quando o candidato vai se inscrever no concurso, na prova, no vestibular, no Enem, ele vai lá e solicita, ele comunica que é pessoa com deficiência e que necessita dessa dilação. Então, não é vedado não, tá? É garantido. 4. O poder público é obrigado a instituir políticas de acessibilidade por meio de incentivos fiscais para oferta de veículos acessíveis à pessoa com deficiência. Então, certamente você já ouviu falar que pessoas com deficiência conseguem comprar automóveis, veículos um pouco mais barato. Não já ouviu falar? Já. O problema é que não é obrigatório. É possível. É facultado. Isso aqui não é obrigatório. É facultativo. Tá aí o erro. Não é obrigatório. É facultativo. Então, corretos somente os itens 1 e 2. Terceira questão, você marca letra A. Olha só, somente itens 1 e 2. Não é obrigatório. Muita gente vai errar esse tipo de questão achando realmente que é obrigatório porque a gente escuta falar que existe essa possibilidade. Mas deixando bem claro aí, é facultativo, tá? Normalmente os estados oferecem isenção de ou redução de ICMS. A União reduz o IPI, o IOF. E assim é possível comprar veículos novos com um valor mais baixo, um desconto para a pessoa com deficiência, uma forma de inclusão também. Então, terceira questão, letra A. Quarta. A Lei 13.146 de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, é destinada a assegurar e promover em igualdade de condições o exercício dos direitos e liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a inclusão social e a cidadania. O citado estatuto estabelece que a pessoa com deficiência tem direito a quê? Tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo para tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou interessada. Sim, tem direito a receber atendimento prioritário. Inclusive, vamos lembrar que o seu acompanhante também, Então, receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos. Ok. B. Tem direito de ser beneficiada com isenções fiscais que compensem as limitações decorrentes de sua deficiência, mas não tem prioridade no recebimento do imposto de renda. Tem sim. Tem direito sim, vai receber o imposto de renda prioritariamente antes da maioria das pessoas que solicitaram a restituição. C. Tem direito de utilizar de forma privativa 10% das vagas para automóveis e estacionamento. Esse percentual não é 10%, ele é 2%. D. Tem direito de frequentar os prédios públicos mediante utilização de rampas ou elevadores que serão obrigatoriamente instalados nos órgãos públicos que facultativamente podem proporcionar acessibilidade nos sítios. Não. A acessibilidade é obrigatória. Os sítios que ele fala é site da internet. E o E. Ser livremente incluída no trabalho. Sim. Vedada a colocação competitiva. Falso. É garantida a colocação competitiva. Ela é garantida para que a pessoa possa concorrer com os demais em igualdade de oportunidades. Então, é absurdo eu falar em vedada a colocação competitiva. Colocar competitivamente o deficiente é permitir que ele possa concorrer à vaga em mesma igualdade. Não é porque é um deficiente visual, deficiente físico, auditivo, deficiente intelectual ou mental que ele vai ter algum tipo de prejuízo na hora de concorrer a um emprego, a uma colocação laboral. Então, falso. Ficamos com o item A. Lembrando que a pessoa com deficiência vai ter sim atendimento prioritário e um detalhe super importante. O seu acompanhante, que é aquela pessoa que está com a pessoa com deficiência, também vai ter direito sim a esse atendimento prioritário. O atendimento prioritário extensa ao acompanhante, salvo em duas situações. Restituição antecipada de imposto de renda e tramitação processual diferenciada. Realmente, esses dois direitos aí são prioritários apenas para a pessoa com deficiência. Os demais atendimentos, não. Vai para a pessoa com deficiência e para o seu acompanhante também. Quarta questão, item A. E o fundamento? Dá uma olhadinha nos artigos. Sexto ao nono da lei. Quinta questão. A edição do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Federal 13.146, constitui um importante passo para a inclusão da pessoa com deficiência, para a efetivação do princípio da igualdade material. O que é igualdade material? É o oposto da igualdade formal. Igualdade formal é exatamente o que está previsto na lei. Todos são iguais, ponto. A igualdade material parte do pressuposto de que existem pessoas naturalmente desiguais e que se eu der a ela uma igualdade, eu vou acabar prejudicando-as. Então, é aí que surge a igualdade material, também chamada de isonomia. Também conhecida como isonomia. Significa tratar os desiguais de modo desigual para se atingir, ao final, a chamada igualdade real. Então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência toma como base a igualdade material, também chamada de isonomia. Bem como para o fortalecimento e evolução do Estado Democrático de Direito. De acordo com o mencionado diploma legal, a pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de... Olha só, a quinta questão, ela segue o raciocínio da quarta questão. É o atendimento prioritário que a pessoa com deficiência vai ter, sim. A questão é, estende-se ao acompanhante? Estende-se, salvo dois, que é a restituição antecipada do imposto de renda e a tramitação processual administrativa ou judicial diferenciada. Então, sobretudo com a finalidade de quê? Ele quer saber o atendimento. Ah, vai ter direito à celeridade no andamento processual? Sim. Em todos os níveis, em todos os âmbitos, esfera municipal, estadual e federal, no âmbito dos três poderes, correto? Exceto para fim de recebimento de imposto de renda? Falso. É inclusive. Inclusive, vai ter direito, sim, a atendimento prioritário, vai ser considerado, sim, prioritário no momento de receber a restituição do imposto de renda, o que não se estende ao acompanhante. O item A não se estende ao acompanhante. B, atendimento em todas as instituições e serviços médicos, inclusive sendo dispensada da observância de protocolos médicos. Falso. Realmente tem direito a um atendimento preferencial médico, mas não vai dispensar essa pessoa de fazer o protocolo. O protocolo é necessário. Então, não dispensa do protocolo. É o protocolo médico, que não vai ser descartado. Não dispensa o protocolo médico. C, disponibilização de recursos tanto humanos quanto tecnológicos. Olha só, recursos humanos e, ao mesmo tempo, tecnológicos que vão garantir o atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas. Com prazo máximo de cinco dias para obter informação em documentos e órgãos públicos. De fato, nós vamos ter disponibilização de recursos humanos e tecnológicos, mas esse prazo aqui não aparece na lei. O erro aqui é o prazo. Não existe esse prazo. O prazo, nós temos que ir lá para a lei de processo administrativo, que fala que o prazo geral é de 15 dias. D, disponibilização de recursos tanto humanos quanto tecnológicos que garantam o atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas. Não sendo tal direito extensivo ao acompanhante. Falso. É extensivo sim. Só dois direitos não são extensíveis ao acompanhante. Que é a restituição do imposto de renda e a tramitação processual diferenciada. E, tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos. Perfeito. Não sendo tal direito extensível ao acompanhante da pessoa com deficiência. É a letra E. Então, resumindo com base no artigo 9º, essa questão também toma como base o artigo 9º da lei. Você vai lembrar que os direitos, as prioridades garantidas à pessoa com deficiência são extensíveis ao acompanhante, ao atendente pessoal, salvo duas. É por isso que o item E tá correto. Tramitação processual diferenciada e restituição de imposto de renda. Sempre cai em prova. Quinta questão, letra E. Sexta. Um técnico judiciário no exercício de suas atividades pratica uma discriminação contra um colega em razão de sua deficiência física. Ou seja, aqui nós estamos diante da famosa barreira atitudinal. Ele violou o estatuto da pessoa com deficiência em razão de suas atitudes. É a chamada barreira atitudinal. Então, ele pratica uma discriminação contra colega em razão de sua deficiência. A pergunta é, de acordo com a lei, ele comete um crime passível, punível de que pena? Nós temos então que é uma pena de reclusão, ou seja, regime fechado. Aqui a básica, um a três anos e multa. Agora, se for em rede social, se for no local onde haja uma propagação constante daquela prática discriminatória, tanto a pena pode aumentar, como o juiz também deverá determinar a retirada imediata daquela informação. Por quê? Porque existe a revitimização. Enquanto a informação discriminatória, o ato discriminatório continuar exposto em rede social, aquilo vai continuar gerando dano para a vítima, independente do criminoso ter sido ou não punido. Então, nesse caso, aplica-se reclusão de um a três anos e multa. Além disso, o juiz determinará a retirada compulsória daquela prática discriminatória em rede social. Sexta questão, letra A. Sétima. Na história recente do Brasil, o legislador se dedicou a disciplinar e ampliar os direitos das pessoas com deficiência, estabelecendo uma verdadeira rede de proteção. Muitos foram os diplomas legais editados nesse sentido. considerando a lei no tocante à proteção legal da pessoa com deficiência, assinale a alternativa correta. A. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os que por enfermidade ou deficiência mental não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos. Olha, aqui a gente tem que conversar sobre a plena capacidade civil da pessoa com deficiência. Não é porque se trata de uma pessoa com deficiência que ela não tem plena capacidade para cuidar e gerir seus próprios atos. A regra é toda pessoa com deficiência, isso está no artigo 6º, é plenamente capaz de exercer todos os atos da vida civil. É plenamente capaz de decidir se quer casar, se quer ter filhos, se quer constituir família, se vai votar em quem quer votar, se vai estudar, no que vai trabalhar. Então, a pessoa com deficiência, independente do tipo de deficiência, ela é considerada plenamente capaz para exercer todos os atos da vida civil. Se por acaso o juiz entender que naquela situação concreta há uma dificuldade maior, ele poderá designar um curador, isso aí está no artigo 85, para fazer o acompanhamento patrimonial e negocial da pessoa com deficiência. Ou seja, a determinação de uma curatela é somente por ordem judicial, só que é medida excepcional, porque em regra a pessoa com deficiência tem plena capacidade para cuidar de si próprio. E mesmo que o juiz designe um curador para essa pessoa, o curador só vai tratar de assuntos de natureza negocial e patrimonial. Ele não vai se envolver em outro tema que não seja negocial ou patrimonial. Então, o item A diz, são absolutamente incapazes de exercer os atos da vida civis que por enfermidade não tiveram discernimento. Falso. Não são absolutamente incapazes, pelo contrário, nós temos plena capacidade civil. B, o poder judiciário pode cobrar do usuário com deficiência mediante tarifa a despesa extra jamais é vedado qualquer cobrança adicional educação e saúde para a pessoa com deficiência. C, a pesquisa científica envolvendo pessoa com deficiência em situação de tutela ou curatela deve ser realizada em caráter excepcional, certíssimo, é excepcional. Isso aqui é direito à vida e à saúde. Direito à vida e à saúde da pessoa com deficiência. Apenas quando houver indícios de benefício direto para a sua saúde ou para a saúde de outras pessoas e desde que não haja outra opção de pesquisa comparável. Perfeito. Só vai fazer uso se for realmente o caso, se realmente for estritamente necessário. É crime punível com 2 a 4 anos de reclusão negar a pessoa com deficiência acompanhada de cão guia o direito de ingressar e permanecer com o animal em todos os meios de transporte. Só o prazo que está incorreto, um a 3 anos. E o E, o Ministério Público tem legitimidade exclusiva para propor as ações. É legítimo, mas não é exclusivo, tá? A própria pessoa com deficiência tem sim legitimidade para propor uma ação em caso de violação do seu direito. Então, sétima questão, letra C. Oitava. Sobre o acesso à comunicação, vejamos o que estabelece a Lei 13.146. Letra A. É facultada a acessibilidade nos sites de internet? Jamais. Não é facultativo, é obrigatório. A acessibilidade à internet é obrigatória. B. Os sites devem conter símbolos de acessibilidade em destaque? Sim. Vai ter um seminário, um evento? Tem que ter sim um tradutor em libras. Tem que garantir acessibilidade para que o deficiente visual também possa participar. Então, os sites devem ser acessíveis obrigatoriamente. C. telecentros comunitários tipo lan houses comunitárias não podem receber recursos? Falso. Devem receber recursos. D. Os telecentros e lan houses devem garantir no mínimo 10% de seus computadores com acessibilidade e pelo menos um se não for o caso. Então, oitava questão, letra B. Nona, a residência inclusiva conforme o estatuto será oferecida à pessoa com deficiência em situação de dependência que não dispõe de condição de autossustentabilidade. Olha, tanto existe a residência inclusiva como também existe uma possibilidade de que a pessoa tenha uma condição e receba o suposto do poder público para ter uma vida independente, é uma residência em vida independente. De qualquer modo, está inserido dentro do sistema do SUAS, que é o sistema único de assistência social mantido pelo governo federal. Então, para isso, a pessoa tem que comprovadamente ser necessitada, ela pode até ter família, mas o vínculo que ela tem com a família dela naquele momento é um vínculo rompido ou fragilizado. Então, pessoas sem vínculos familiares, ele não exige que não tenha vínculo, não. Pode ter vínculo, sim, está aqui, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, perfeito. Só que não é no âmbito do SUS, não é o sistema único de saúde, é o sistema único de assistência social, é no âmbito do SUAS. C, sem vínculo, errado, é com vínculo familiar rompido ou fragilizado. Tem família, mas naquele momento não está tendo acesso à família. No âmbito do SUAS, perfeito, sistema único de assistência social. Não é no âmbito da previdência, até porque a seguridade social, hoje quando eu falo em seguridade social, eu estou abrangendo, olha só, saúde, previdência e assistência. Então, o SUAS está aqui, ó, na assistência. Assim como o SUS está na saúde. 9ª questão, letra D. 10ª questão, segundo expressamente previsto na Constituição, constitui um direito social da pessoa com deficiência. A, ter garantido uma cadeira de roda ou outro veículo motorizado ou não para a circulação em espaços públicos. Isso aqui não está previsto na lei. B, proibição de discriminação na participação comunitária. Também não temos essa previsão na lei. Garantia meia entrada em espaços culturais? Também não. Proibição de qualquer discriminação no tocante ao salário. Perfeito. Proibição de identificação ostensiva de sua deficiência em espaço público? Também não. Na verdade, é proibição de qualquer discriminação no tocante a salário. Isso é direito social. Quando envolve salário, trabalho, emprego, gestão, é considerado direito social. Então, 10ª questão, marca aí a letra D. Finalizamos aqui o nosso simulado. Rapidinho conseguimos ver os principais pontos dessa lei tão importante para o seu concurso. E, se você quer mais, professora, eu gostei dessa metodologia, achei legal conhecer a lei dentro da resolução de questões, olha só o que é que o Tiradentos Online tem para vocês. Temos aqui um treinamento focado na tua aprovação. Olha só. Simulados no alvo. Totalmente focados na Caixa Econômica Federal. Serão 30 simulados em 30 dias. Aqui é um treinamento focado na tua aprovação. Nada melhor do que conhecer bem o concurso, conhecer bem os temas, conhecer bem os principais pontos através de resolução de questões. E o nosso simulado aqui vem com professores de todas as áreas. Temos aqui o Carlos Sérgio de língua inglesa, Alex Magno de matemática, Tiago Cordeiro de conhecimento de tecnologia da informação. Temos ainda o professor Aaron Lemos, eu, Emilia Albuquerque, venho com atendimento bancário, ético, compliance, professor Ayrles com noção de probabilidade e estatística, o Volney com língua portuguesa, o Anderson com conhecimentos bancários e o Vitor com ética e compliance. Então, todo o conteúdo através da resolução de questões dos nossos simulados. E olha o super desconto. Para aluno Tiradentes está saindo com 67% de desconto por R$ 98,01 ou R$ 12,00 de R$ 8,16. Aluno externo com 50% de desconto, o preço também está ótimo, R$ 147,00 ou R$ 12,00 de R$ 12,25. Então, não perde tempo. Reta final, tua provinha está chegando, nada melhor do que conhecer o conteúdo através de simulados totalmente focados no que vai cair na sua prova. Ficamos, então, por aqui. Muitíssimo obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.